Oi meus amigos, eu amo muito vocês, meus amigos da Cavalgada Eu gosto de vocês, eu gosto do Pedrão, eu gosto do Tobias, eu gosto do Eurus E dos outros que eu não sei o nome de todos Eu gosto também do José Ottonio e dos outros que eu não sei o nome de todo mundo Mas eu gosto muito dos meus amigos da Cavalgada Eu vou pra Cavalgada é curtir com meus amigos, não é cara de mulher não Vou pra Cavalgada é mais curtir meus amigos Tomar mais Coca-Cola com eles E uma carne assada, comer a carne assada na sesta Eu gosto dos meus amigos da Cavalgada, eu amo Eu gosto muito dos meus amigos da Cavalgada E eu penso em vocês todo dia É, eu penso em vocês todo dia Eu penso no Eurus, penso no Tobias Penso no José Ottonio, no Pedrão, no Carlos No Léo, da Paulo Rural Penso em vocês todo dia É, eu penso Vocês todo dia Então Deus te abençoe Fica com Deus Tchau